O que é a aritmética modular? O que é a aritmética modular para ser resolvido e pede que nós encontremos três números que, somados a 16, tornem o resultado dessa soma divisível por 6. Isso é bem fácil. Então, o menor desses números, se eu pensar nos positivos, é o 2. E aí, somando 2, o resultado é 18 divisível por 6. Posso ainda somar o 8, que eu aqui estou representando por 2 mais 6. E aí, eu já tinha 18 com 6, alcanço 24, que é divisível por 6. Posso ainda fazer isso, somando 14. Só que eu estou representando esse 14 dessa forma aqui, 2 mais 6, mais 6. Eu já estava com 24, quando eu somo 6, eu vou a 30. Escrevendo tudo isso aqui em módulo 6, e por que é que eu estou escolhendo módulo 6? Porque a gente está trabalhando com divisibilidade por 6. Escrevendo isso em módulo 6, O 16 passa a ser representado pelo 4. O 2 estava lá em vermelho, eu vou continuar representando ele aqui em vermelho. Isso vai a 6, que é congruente a zero. De novo, eu tenho o 4, que é o congruente a 16, módulo 6, mais 2. E esse 6, escrito módulo 6, fica mais zero. E isso vai dar 6, que é congruente a zero, módulo 6. E a última linha, reescrita, fica 4, mais 2, mais zero, mais zero. Eu fiz essa reescrita em módulo 6, para que a gente perceba que esses números que foram escritos aqui, o 2, o 8, e o 14, são todos congruentes a 2, módulo 6. E por que é que eles serviram? Porque, na verdade, se eles são congruentes a 2, eles é que vão completar o 4, para que a gente chegue à divisibilidade por 6. E o 4 é o representante do 16, módulo 6. Então, a ideia é que esse cara aqui, os caras que eu vou, que eu utilizei aqui na soma, sejam congruentes a 2, para que eles completem o 4, que é congruente ao 16, número original, que foi dado no início do problema. Bom, com esse raciocínio, agora a gente vai atacar o nosso problema de verdade. O problema que eu, de fato, queria resolver com você é esse aqui. Encontre um número que somado a n² menos 1 elevado a 1.000 vezes n² mais 1 elevado a 1.000 e 1, torna o resultado divisível por n. Então, se esse número aí não for divisível por n, eu preciso somar alguma coisa a ele para que o resultado da soma fique divisível por n. Bom, então, depois que eu já pratiquei naquele problema simples, eu já estou preparado para entender facilmente que eu devo reescrever essa expressão módulo n, porque se eu estou estudando a divisibilidade dela por n, o mais natural é que eu reescreva essa expressão módulo n. Então, vou retomar a expressão original aqui. E isso, escrito módulo n, vai ficar zero. Vou botar o quadrado aqui só para você perceber que eu troquei o n pelo seu representante módulo n, que é zero. Menos 1 elevado a 1.000. E dentro do outro par de parênteses, o n, de novo, será trocado por zero. Eu ficarei com zero ao quadrado mais 1 elevado a 1.001. isso módulo n. Bom, aqui dentro eu vou ficar com zero menos 1 menos 1, que está elevado a 1.000. E aqui eu fico com 1 elevado a 1.001. mas menos 1 elevado a 1.000, como esse expoente aqui é par, isso vai virar 1. E aqui também. Portanto, essa expressão, qualquer que seja o valor de n, é congruente a 1 módulo n. isso quer dizer que eu dividi essa expressão por n, essa divisão deixa resto 1. Portanto, o que nós podemos fazer para transformar isso aqui num número divisível por n, é somar a essa expressão o que completa o 1 para chegar ao n. Eu tenho uma infinidade de respostas para isso, mas a mais evidente é somar n menos 1. Se eu somar n menos 1, isso aqui acaba sendo completado, o 1 completado pelo n menos 1 e a gente chega em n e aí sim fica divisível. Você pode também subtrair 1, que é o correspondente, é equivalente, na verdade é congruente a n menos 1 módulo n. Se você subtrair 1, a expressão também ficará divisível por n. Então, essa é uma das respostas. Esse é mais um exemplo de um problema aparentemente difícil, mas que quando atacado com a aritmética modular fica bem fácil. Espero que você tenha entendido, gostado e não deixe de assistir as soluções de outros problemas em outras aulas que temos gravadas com a aplicação de aritmética modular resolvendo esses problemas. de aritmética de aritmética O que é isso?